Pera aí, o que você tá fazendo aí, Ana? Isso aqui é uma bolha que demora muito tempo pra estourar Ah, pera aí, quero ver de novo Pera aí, pera, ó, ó Para, Alicia O que é isso? Deixa eu ver, Alicia, agora, vamos ver, Alicia É devagarinho É devagarinho, de assim, ó Eu falo de assim, eu não falo de assim Foi o erro aqui De assim Ó, 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 ó Deixa eu ir no chão, deixa eu ir no chão Já não Ó, pera Eita, dá até pra fazer embaixadinha Pera aí, joga aí, joga aí melhor, joga aí melhor Pera, pera, pera Calma aí, né, que eu tenho que segurar aí Jogar as bolhas é difícil Pera, pera aí, deixa eu colocar no meu pé Vai, Ana Peguei, Ana Vai de novo, posso fazer Pera aí, que eu vou tentar fazer mais Vocês vão mais pra trás, vocês estão muito na frente Eu não consigo fazer É mais fácil uma de vocês fazer e a outra brincar E a gente explicar como faz, senão não vai rolar o vídeo É Então, galera Hoje a gente vai fazer uma bolinha que demora muito tempo pra estourar Então, basicamente, se você jogar certo, ela é indestrutiva Alícia, faz a bolinha pra Ana Bem, como vocês viram no começo do vídeo Não, sem essa, você vai sobrar E se vocês vão precisar de... 250ml de água 250ml de água 100ml de detergente De qualquer marca, qualquer tipo E duas colheres de açúcar Duas colheres de açúcar Pode ser açúcar cristal também Pode ser açúcar cristal Faz a bolinha aí pra sua irmã Faz a bolinha aí pra sua irmã, Alícia Por que você tá me repetindo? É que eu vou repetir que você amava os ingredientes E a gente repetiu o resto também Faz aí, Alícia Olha lá, gente Ela não estoura E o segredinho pra ela brincar Pra vocês conseguirem brincar com ela assim É ter uma meia E fazer bem devagarinho Porque se você fizer muito forte Faz aí, Alícia Faz aí, Alícia Ó, se você fizer muito forte, ó Ela estoura Alícia, só pra devagarinho Que ela fica bem grandona Tá vendo como ela ainda assistiu Eu tô aqui, mó tapão, né Lózinha, ela não desestruiu Então Ó Ó, vai pra cá Não dá pra ver nada Você tá no canto aí Eu tô filmando aqui Você tá aqui na parede Joga aí Eita, até com o pé É por causa que essa meia aqui É a mesma daquinha Então fica mais fácil pra fazer Tem que fazer com uma meia fina Porque ela vai melhor Vai Ih, vocês estão muito fracas aí Nessa produção de bolinha Vai, agora eu vou Vai, Alícia Ah, esse daqui é melhor Eu vou fazer, eu acho Ah, fez ao contrário Ó Ó Olha a minha versura, amigos Olha isso Ó, mãe Eu não sei se tá dando muito pra ver no vídeo Porque É difícil assoprar a bolinha e enquadrar Mas acho que tá dando Olha Ela não estoura Olha que legal Aquela hora já feita muito mais Estourou A Ana quer fazer com o pé Mas vem muito pra frente Aí eu não consigo mostrar pra vocês Galerinha, olha isso Ai, estourou Agora é a Ana Na hora que eu ia mostrar Você estourou Se liga Se liga Ó Oi Ai Oi A Ana Toma, que bonita Vai, deixa ela agora A Ana Vai, Alisson Mostra aí que você sabe Tem bolinha Olha, com três Olha, minha gente Aqui, ó Ah, quase Olha Só brincar Olha lá, hein Ixi, dá pra ficar brincando até amanhã Com as suas bolinhas Ah Ah, Ana Perdi a bolinha de mim Dá pra ficar brincando com essas bolinhas até amanhã, hein Oi, Ana Essa grandona Ah Olha isso Repitindo a receita que a Ana tinha esquecido 250ml de água 100ml de detergente E duas colheres de açúcar Pode ser açúcar cristal também, hein, gente Então, gente Se vocês gostaram bastante desse vídeo Não se esquece Se inscrever no canal Deixar o like E deixar o sininho Beijos Tchau E a bolinha pra ficar no vídeo No final Aê, Alícia Faz outra aí, Ana Pra mostrar pro pessoal Eita Que essa grande Olha E aí, galera Faz aí Que é muito legal, hein Deixa eu ver se agora faz aí embaixo Vamos ver Vamos ver Sai, Alícia Ah, ela estourou antes Tchau, gente Beijos Tchau